Salve Maria! Olá, amigos do Facebook da Rede Vida de televisão, canal da família. Eu sou o Diácono Lúcio Sesquim e eu estou fazendo essa live porque hoje é um dia tão especial. Hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida e eu estou aqui direto da capela da Rede Vida, diante do Santíssimo e da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Como você está vendo, ali está a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ali está o Santíssimo e ali a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é a padroeira da Rede Vida de televisão. É importante ressaltar, pessoal, que Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, todas elas são a mesma Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus. Mas hoje, nessa live, aliás, estou cumprimentando todo o pessoal que está chegando, Maristela, Gracinha França, Tida Cardoso, Zenaide Correzola, Eduardo Soares, Águida Ferreira, todos os espectadores da Rede Vida. E hoje, no Santo Terço, nós queremos chamar a atenção de você por uma coisa especial. Nosso programa vai ser ao vivo. Então, hoje, dia de Nossa Senhora Aparecida, feriado em todo o Brasil, dia de homenagearmos a nossa mãe, nós vamos rezar o Santo Terço ao vivo. E é por essa razão que a gente quer convidar você. Hoje, em especial, nós queremos apresentar o nosso país. Nosso país precisa de oração. Só que nós vamos colocar também os doentes, os desempregados, as vítimas da violência, tudo aquilo que aflige o nosso país, tudo aquilo que precisa da mão protetora de Nossa Senhora e é somente Deus quem pode resolver todas as coisas. É somente Nosso Senhor e Sua Mãe, a Santíssima Virgem Maria, que podem dar toda a paz que o povo brasileiro precisa. A gente tem que depositar a nossa confiança, acima de tudo, em Deus. Os homens são iluminados por Deus, mas é somente Deus e quando o ser humano entender que nós estivermos juntos com o Senhor e que nós podemos contar com a verdadeira paz. Aliás, todas as vezes que Jesus se apresenta, qual é a mensagem de Jesus? A paz esteja convosco. E é aqui, diante do Santíssimo, olha ali o Santíssimo, então, deixa eu mostrar para você, que eu vou me aproximar e vou fazer com você esta oração, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, que é a mesma Nossa Senhora de Fátima, a mesma Virgem Maria. E diante do Senhor, eu agora me ajoelho diante do Santíssimo e rezo por você e pelo nosso país. Assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós, perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Virgem Aparecida, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Nossa Senhora de todos os títulos, rogai por nós. Hoje, no Santo Terço, nós teremos a presença também de várias crianças que vão rezar e ao vivo aqui na Rede Vida. Então, feriado não é só dia de descansar. É claro que é muito bom descansar, curtir a família, mas também é dia de rezar. E temos que lembrar da razão do feriado. Hoje é dia da patroeira do Brasil. E se tem algo que o nosso Brasil precisa, é de oração. É da proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo e da proteção de Nossa Senhora. Amigos, de todas as pessoas que estiveram próximas a Jesus, ninguém, absolutamente ninguém, nem mesmo São Pedro, nem mesmo os apóstolos, nem São José, ninguém esteve tão próximo de Nosso Senhor como Nossa Senhora. Bendito o útero que carregou Nosso Senhor. Bendita aquela que o Senhor escolheu entre bilhões de pessoas para ser a criatura eleita do Senhor e que roga a Jesus por nós. Aliás, no Evangelho de hoje, nós vemos o seguinte. Quando Jesus estava nas bodas de Caná, ele não ia fazer o milagre, em princípio. Mas como estava faltando o vinho, e o vinho simboliza a alegria, Nossa Senhora viu a humilhação daqueles noivos e ela se compadeceu. E ela disse para Jesus, eles não têm mais vinho. Partiu dela o gesto de se compadecer com o pobre, com aquela pessoa que sofria, que estava passando vergonha, e ali Jesus age prontamente. O que Nossa Senhora diz? Fazei tudo o que Ele vos disser. Por isso, Nossa Senhora manda a todos nós, seguirmos, não a Ela, seguirmos a Nosso Senhor. Porém, é no Evangelho que nós reconhecemos que Ela é, sim, intercessora. Ela intercedeu pelo primeiro milagre de Jesus. E lá nos céus, Ela também intercede por nós. Eu te convido, o Santo Terço, hoje, vai ser em honra a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, que é a mesma Virgem Maria, e com as crianças. Deus te abençoe, te proteja, os seus familiares, e tudo aquilo que você deseja apresentar e consagrar a Nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continue assistindo a programação da Rede Vida, nos encontramos no Santo Terço, e Salve Maria!